Fala turma do YouTube Esse aqui é o segundo dia de trabalho Na casa Na obra de Nilson Cabedelo Olha, a galera tá terminando de Terminando de encher a sapata Aí a sapata aí toda prontinha Toda prontinha Vai ser 91 metros de área construída Aí a sapata Fez a sapata toda niveladazinha Amanhã corre a Cinta que a gente chama aqui de canaleta Contrei liça dentro Só concretar e depois Vai ter as Os encontros de parede Os cantos, levantar os cantos Tudo no prumo E aí, Reinaldo Tá perto? Tá mais perto Tá mais perto que longe, né? É Aí, ó Estamos chegando lá Vai ficar boa ou não vai a casa? Vai ficar boa ou não? Não vai ter que entregar lá Tá Olha os trabalhadores Aqui é dali mesmo Quando chegar em casa Vai pedir pra mulher Arrumar a cama Pra duas É Lá vem ele Que que eu vei rindo Eita, bicho Ó, tá escutando não? Eles andam aí Opa Valeu, galera Finalizando por hoje Ele não tá vazio Ele não tá vazio Ele não tá vazio Ele não tá vazio